Olá, Pradois! Hoje nós vamos realizar a atividade 19 do caderno. Vamos precisar do que tem dentro deste envelope. Isso, as formas geométricas que a Chana enviou. E o que nós vamos montar hoje com estas formas geométricas? A casa, uma casa. Então vamos lá. Peguei o quadrado, vou passar a cola. O triângulo, também estou usando e passando a cola. E peguei o círculo. Olha o que eu vou fazer com o círculo. Vou dobrar ao meio, vou passar a cola. Olha a minha casa. A porta está fechada, a porta está aberta. Usei o círculo, o quadrado e o triângulo. E você, faça a sua casa com muito capricho.